É o DJ Mendes, porra DJ Mendes, tonta putaria, porra Eu vou viajar de avião Foi na onda do MD, que ela fica alucinada Tipo fazer uma viagem, mas sem nem sair de casa, caralho Eu já tô alterado, se não for atacada, filha da p... Vai tomar, 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 vai tomar a pirocada, maluco Foi na onda do MD, que ela fica alucinada Tipo fazer uma viagem, mas sem nem sair de casa, caralho Eu já tô alterado, se não for atacada, filha da p... Vai tomar, 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 vai tomar a pirocada, maluco Vai tomar, 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 vai tomar a pirocada, maluco Vai tomar, 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 vai tomar a pirocada, maluco É o DJ Mendes, porra DJ Mendes, solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Eu vou viajar de avião Eu vou viajar de avião